O novo Comando de Artilharia do Exército Brasileiro, o Centro de Defesa. Quer ficar por dentro dos acontecimentos da área militar em tempo real? Só entrar no Twitter do canal, o link está na descrição do vídeo. O Brasil, país de 8 milhões e 511 mil quilômetros quadrados, urge como a maior nação da América do Sul e como tal necessita que suas forças armadas estejam estruturadas, equipadas, treinadas e adestradas com um grande poder de fogo, alcance e letalidade que lhe possibilitem respaldo às suas decisões soberanas nos fóruns internacionais. Neste caminhar de transformação, o Exército se destaca como uma força terrestre capaz, juntamente com outras forças, de dissuadir o inimigo por meio de estratégias imperativas à defesa da nação por terra e para atender a essa necessidade, foi criado o programa Astros 2020, a fim de dotar o Exército de meios capazes de prestar um apoio de fogo de longo alcance, com elevada precisão e letalidade. Além da implantação e desenvolvimento de novos meios bélicos, o programa visava a criação de uma nova unidade de comando. As novas instalações do Comando de Artilharia do Exército foram inauguradas no Forte Santa Bárbara, em Formosa, no estado de Goiás, sendo um grande comando de artilharia que visa ampliar as capacidades operacionais e o poder de dissuasão da força terrestre. O novo comando era inicialmente sediado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e é composto pelo 6º Grupo de Mísseis e Foguetes, pelo 16º Grupo de Mísseis e Foguetes, pelo Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes, o CIAN, pelo Centro de Logística de Mísseis e Foguetes e pela Bateria de Comando de Artilharia. O novo comando inaugurado contou com a participação do vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, que destacou a enorme capacidade de fogo brasileira, mas que o foco continua sendo a questão tecnológica do desenvolvimento dos equipamentos que estão indo muito bem. Realmente, esse comando coordenará o que tem de mais avançado em tecnologia nacional no Brasil, o novo sistema de lançamento de Mísseis e Foguetes Astros 2020, como o Mísseis Tático de Cruzeiro, MTC, sendo o AVTM-300, que atua com efeito cinético com precisão em alvos localizados, até o alcance máximo de 300 quilômetros, e está capacitado a carrear uma algiva única ou múltipla, explosiva, de até 200 quilos. E o foguete guiado AVSS-40G, uma verdadeira evolução do foguete SS-40 convencional, mas com redução de até 75% do valor da área de dispersão atual. Para a correção da trajetória, foram acrescidos canards, que são pequenas asas postas na porção dianteira, além de sensores e sistemas eletrônicos. A plataforma de lançamento Astros se comporta como módulo de saturação de foguetes e mísseis precisos, quando formado uma bateria de artilharia, composta por 13 veículos artilheiros e centros de controle, um sistema 100% nacional que ganhou o mundo e equipa uma das principais nações no Oriente Médio, a Arábia Saudita. Esse grande aparato artilheiro enfranca a expansão em nosso exército brasileiro condiz com o momento em que o Brasil vivencia com diversos acordos firmados bilateralmente com diversas nações potências, destacando a formalização como aliado extra-altã dos Estados Unidos no ano passado, na aproximação com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que poderá injetar até 10 bilhões de dólares as novas metas de expansão das transações comerciais com a Índia para se chegar a 15 bilhões de dólares até 2022, e o mais novo possível acordo de 100 bilhões de dólares dos Estados Unidos, que investirão no setor bélico brasileiro. E para o Brasil, qual é a importância? Para o Brasil, o importante aqui que nós temos que ver é a questão de ciência, tecnologia e inovação. Então, a pesquisa, o desenvolvimento que vem sendo feito, principalmente aí na construção do nosso foguete, do nosso míssil guiado, é uma tecnologia que vai servir em outros campos, no momento também que nós estamos reativando a nossa base de Alcântara, é algo que também nós, brasileiros, poderíamos explorar, não só atraindo pessoas de outros países para efetuarem seus lançamentos aqui, mas ofertarmos essa tecnologia. Então, isso eu considero um avanço extraordinário nesse campo da pesquisa, desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação.